Olá pessoal do canal da vovó! Hoje eu trago mais uma receita que é leite condensado caseiro. Deixe um like aí embaixo, comente, por favor ajude o canal da vovó. Leite condensado, eu até fiz uma composição aqui, que é o seguinte, todo mundo tem um copinho desse, né? Então você vai precisar de 1,5 litro de leite, só isso. E vamos levar ao fogo, mexer. A gente vai levar um tempinho para fazer isso. E muita paciência, gente. Tem que mexer até chegar no ponto. Ele tem que ficar mais ou menos creme. Vamos mexendo até dar o ponto. Então, gente, depois de muito mexer, ele reduz bastante o volume. E aí fica assim, o leite condensado. É isso aí, dá um like no canal, se inscreva. Ó, o leite ficou pronto. Leite condensado, deu pouco mais do que 160 ml. Leite condensado caseiro. Dá um like no canal, se inscreva.